Opa, como é que foram esses dias de descanso para vocês, também importante por causa da sequência dos jogos do primeiro turno? O que você procurou fazer, aproveitar com a família, ver que você deu uma viajada, ou de também dar uma descansada para pensar nesse jogo para o esporte? Sim, acho que a sequência do primeiro turno foi muito pegada e a gente começou o segundo turno bem e essa forma foi boa para renovar a Sousa e voltar para essa semana de jogo bastante focada e com a preparação bem feita. O esporte, nesse momento de crise, acabou de tomar uma goleada do Grêmio, como é que o Avaí pode se aproveitar desse momento já que o time também vem descendo ladeira no campeonato? É complicado quando o time vem numa goleada assim, acho que é até mais difícil a gente jogar contra, porque eles vêm motivados para que ele reverter o placar anterior, mas acho que a gente vem trabalhando forte, o professor Claudinei está estudando a equipe deles e passando para a gente, está sendo feito um bom trabalho, e acho que a gente tem que ir lá e impor o nosso futebol, mesmo que a gente comecei a jogar no segundo turno, para a gente poder buscar pontuar lá. É aquele jogo que o Avaí precisa ter um pouco de paciência, principalmente nos 30 primeiros minutos ali, onde se o Avaí conseguir segurar o ataque do esporte e a torcida deles pode jogar contra o time? Acho que com certeza é o momento de pressão que eles estão vivendo, se a gente pôr o nosso futebol e conseguir consequentemente sair jogando, a torcida vai ficar impaciente, acho que todo time que joga em casa é assim. A gente vai procurar jogar bem e envolver a equipe desse, que a gente possa sair com resultado positivo. Mais uma vez, o Avaí tem uma grande chance de sair da zona de abaixamento, muitas vezes até o técnico que o Avaí chegou a dizer sobre a ansiedade do time sair, e às vezes até está trabalhando um pouquinho. Como é que vocês estão encarando mais uma oportunidade como essa? A gente vê como o Marquinhos falou ano passado e começou a falar agora de novo para a gente. A gente tem que estar fora da zona na última rodada. Então a gente está bem calmo, a gente está focado mais em jogo após jogo. Se for o momento de sair agora, vamos sair. A gente tem que procurar pontuar fora de casa e dentro de casa a gente tem que matar. Então a gente tem que ter calma nesses momentos para não se precipitar. No ano passado, o Claudinei chegou e disse que até o final do campeonato é procurar não perder. E quase que deu certo, só perdeu aquele jogo com o Atlético-Goianiense. Muita gente não acreditou. E nesse ano, o Claudinei, agora na virada do turno para o retorno, disse que o objetivo é de terminar o retorno na liderança para que, na geral, o Avaí possa sair da zona de rebaixamento para o final da temporada. Como é que vocês assimilam essa questão de buscar a liderança do retorno e conseguir ficar na primeira divisão? Sim, acho que é importante. Acho que a arrancada que a gente está dando é primordial e a gente tem que manter esse foco. Jogo após jogo e procurar não perder. Manter a sequência de vitórias ou empates pontuando que nessa sequência dá uma confiança maior. Essa forma de jogar o Avaí tem sempre na manutenção de poder sair na boa, principalmente nos últimos jogos em casa. O time não tomou gol nos últimos cinco jogos. Vai ser praticamente a mesma coisa que vai acontecer lá em Recife? Ah, esperamos que sim, né? Esperamos que a gente possa se defender muito bem, não correr riscos e na hora da transição a gente for eficiente e conseguir matar a jogada. Ô, Cabo, a gente fala sobre o desgaste, mas a gente não tem noção como o jogador fica depois de uma sequência desgastante de partidas. Como que você estava na questão física, na questão muscular? Porque a gente percebia também que você recebia bastante pancada também nos jogos. É, sim, eu sou um jogador que graças a Deus eu não tenho histórico nenhuma de lesão, nunca tive. Tenho um vigor físico muito bom, mas é realmente cansativo a sequência que a gente vem jogando. E a gente que joga na transição sofre muita falta, muita pancada. Mas a gente tem que saber usar isso a nosso favor, né? A gente tem vários batedores bons de falta, procurar sofrer uma falta mais perto da área. Tem o Marquinhos, tem o Juan, o Pedro Castro, que podem decidir um jogo pra gente nisso aí. O fato do Havaí ser o líder do retorno, você acredita que agora os adversários estão começando a olhar o Havaí de uma outra forma, de uma forma bem diferente do que tudo que aconteceu no primeiro turno, Cabo? Ah, eu acho que sim, né? Acho que a atenção dos nossos adversários redobre, né? Pelo primeiro turno que a gente fez, o primeiro turno bem abaixo do que a gente esperava. E no segundo turno a gente voltou com uma cara nova. E graças a Deus estamos podendo dar uma sequência boa. Estamos líderes do segundo turno, mas a gente também não pode se encher os olhos muito com isso. Tem que focar no todo do campeonato que a gente está na parte de baixo. E procurar ir pontuando pra o mais rápido sair da IC de baixo e não voltar mais. O capa de 12 pontos conquistados, o Havaí pode chegar... De 12 pontos disputados, o Havaí pode chegar a 10 conquistados se vencer o esporte nesse fim de semana. E no primeiro turno, dos 4 primeiros jogos, o Havaí tinha somado apenas 4 pontos. O que representa essa evolução e esse número de pontos a mais do que no primeiro turno? Ah, é muito bom, né? Pra nossa equipe, a confiança aumenta muito. Acho que quando você ganha e continua somando pontos, você entra no outro jogo com mais confiança ainda. E a gente espera que assim continue, né? Que a gente perca o mínimo possível e continue pontuando fora de casa e em casa. Obrigado, valeu, valeu.